O painel, o painel é o que está aqui, né? F e o G no fogo se é. Tem o que é o painel, Fábio? Eu não copiei só me sair, não. Cortou. E o 48 e o 16, na fila F aqui, comando. Agora, vocês estão chegando aí. Vou fazer uma regulagem aqui. Posterior, eu dou a chegada aí que está em cima do troll aqui. 10. Ok, qual é a câmera que está ruim da ponte? É a 789, que está precisando substituir um cabo. Olha lá, eu estou fazendo nada, né? Som para você. Alguém que estiver aí pode passar essa informação para a Fábio aí, por favor. E aí, não foi, Sandro? Estou pegando o E aqui. Som. E aí, galera. Fregunça do Porto. Olha os contêineres lá. E eu estou aqui para carregar. E aí, galera.